O Certo, o Certo, o Certo Bebe, eu pinjo, não nota Mas tem o extra, bebe, agulha Bebe, eu pinjo, não nota Mas tem o extra Da tudo bem, da tudo onde vai Mas a minha casa cai Quando você vai Da tudo bem, da tudo onde vai Mas a minha casa cai É o que? Agora, 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 agora Agora, 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 agora Mas a minha casa não vou lançar E eu sou bem, cara Quando a minha casa não vou lançar E nós a minha casa não vou lançar Không, cara, filho do clubeira E mas a minha casa não vou lançar Porque, nessa casa não voca Caixa muito conhecida Se a minha casa não Weil vai E a minha casa não vou lançar